Oi, Sagitarianos, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para o amor. Primeira quinzena de março, gente. Vamos descobrir aí o que a espiritualidade tem para vocês na área sentimental. Lembrando sempre que é uma leitura para muitas energias, você pega aquilo que tiver a ver com você. Que for para você. Que não for para você, ó, solta para o universo. Na descrição do vídeo tem o meu contato para agendamento de consultas particulares. Gente, a gente não tem controle sobre o tempo, as energias são fluídas. Então, para algumas pessoas já pode estar acontecendo o que eu estou falando, para outras pessoas já pode ter acontecido, ok? Então, vamos lá. Signo de Sagitário, amor, primeira quinzena de março, 1 a 15. Qual a energia que estará vibrando com mais força para vocês nessa primeira quinzena? O Papa. Gente, o Papa, o hierofante, enfim. Essa carta fala de sabedoria, de paciência. Então, tenham sabedoria para lidar com as questões amorosas, paciência. Vocês estão muito protegidos aí pela espiritualidade, né? O Papa fala de proteção, tá? O Papa fala de equilíbrio, de bondade. Tá bom, gente? Se vocês tiverem que perdoar alguma coisa, perdoem. Muitos relacionamentos aí ascendendo a um nível maior de comprometimento. Então, quem está namorando pode ficar noivo. Quem está noivo pode ser pedido em casamento. Ou quem está muito junto, há muito tempo, pode casar. Enfim. As relações ascendendo a um nível maior. Ah, Zayla, mas eu estou ficando. Então, de repente, você começa a assumir um namoro sério. Ok? Tá bom, gente? Essa carta fala de tradição, né? O Papa fala de tradição. Das coisas sendo casamento, casar na igreja, festa. Tudo conforme manda a tradição, tá bom? O que mais a gente conta para os sagitarianos? Tarô. O que mais os sagitarianos precisam saber aí para essa primeira quinzena de março? O que a gente precisa contar para eles? Gratidão. Então, vamos lá. O três de espadas. O nove de cálices. O quatro de espadas. Dez de espadas. O rei de espada. Nossa, quanta espada, gente. Cinco de pentáculo. O enforcado. O dez de pentáculo. E o imperador. Bom, página de pentáculo e a temperança. Esperança, que é a carta de vocês, né? Que é a carta de vocês. Bom, vem novidades aí para vocês na área do amor. Inclusive, alguns sagitarianos podem conhecer uma pessoa através do trabalho. Através do trabalho, de uma proposta, de projeto, de um novo projeto. Enfim, alguma coisa relacionada ao trabalho de vocês pode trazer uma nova pessoa na área do amor. Aqui fala para vocês manterem o seu equilíbrio e buscarem a harmonia. A harmonia entre a razão e o coração. Saiu aqui a própria carta de vocês do signo de Sagitário. Pode ser que vocês conheçam a pessoa que tem o sol em Sagitário, tá? Seja um sagitariano assim como vocês ou tenha ascendente em Sagitário, tá bom? Gente, então fala aqui também de comunicação. Vocês tendo uma boa comunicação nessa primeira quinzena. A sua comunicação na área do amor, a sua comunicação com o seu parceiro, sua parceira, enfim. É, estará muito boa, tá? Porque a temperança fala de comunicação, fala de harmonia. Pode vir uma proposta aí na área do amor, aguardem, tá bom? Gente, há uma finalização aqui para alguns sagitarianos, né? Saiu nada mais, nada menos que o 10 de espadas e acima o 3 de espadas. Então, realmente, uma finalização de um relacionamento, tá? Não vai ser fácil, não, vai ter sofrimento, vai ter sofrimento. Mas é uma relação que já estava estagnada, que já estava parada, tá? Vocês se sentindo em sacrifício nessa relação, abrindo mão das coisas de vocês, abrindo mão de vocês mesmos, né? Por causa do relacionamento, por causa da pessoa. Então, há um término aqui, tá? Há um término justamente por isso, porque as coisas estão estagnadas. Vocês se sentindo realmente em sacrifício, tá? Se sentindo aí, sentindo que a vida de vocês está bloqueada por causa dessa estagnação, né? Sentindo aí culpa, vocês sentem culpa por abrir mão das coisas pela relação ou pela pessoa, tá? E aí vocês decidem finalizar. Então, sim, existe uma finalização de relacionamento. E é vocês que vão colocar, tá? Essa finalização aí. Gente, nenhuma finalização é sem sofrimento, mesmo quando não há mais amor, tá? Ok? Bom, pra outros aí, um momento muito bom na área do amor, um momento de estabilidade, estabilidade sentimental, uma união gostosa. Vocês desfrutando aí de um momento muito bom na área do amor, tá? Chegaram num patamar de estabilidade mesmo, estabilidade emocional, troca de sentimento, reciprocidade, enfim. Então, vocês desfrutando dessa união. Essa união aí que traz paz pra vocês, que traz tranquilidade. Gente, uma pessoa aqui na vida de vocês muito objetiva. Sabe o que quer, tá? Essa pessoa sabe o que quer, é uma pessoa madura, é uma pessoa racional, fria, egoísta, tá? Por quê? Porque é uma pessoa muito racional. Não é que ela não tenha sentimento, gente. Não é isso. É que ela, por ser uma pessoa muito racional, muito objetiva, parece que não tem, tá? Mas tem atitudes egoístas? Sim. Tem atitude egoísta, tá, gente? É uma pessoa que gosta de joguinhos mentais, sabe? É uma pessoa muito racional. Enfim, quem não gosta do tipo, já vou avisando que essa pessoa está no centro do jogo de vocês. Então, sim. Vocês aí, conhecendo essa pessoa, tendo que lidar com essa pessoa de alguma forma, enfim. Alguns de vocês podem estar se relacionando com uma pessoa assim? Sim. Podem estar se relacionando, tá? Bom, vai entrar na vida de vocês aqui o cara, né? O imperador. O imperador é o cara, é o poderoso, tá, gente? É o poderoso, é o cara que tem, que tá muito bem financeiramente falando, conquistou muitas coisas. Só que assim, o imperador é uma figura de autoridade. Ele ocupa um cargo de liderança. Então, ele já é uma figura de autoridade. Então, pode ser uma pessoa um pouco autoritária, tá, gente? É uma pessoa extremamente organizada, extremamente disciplinada. Mas está muito realizada na vida e está muito estabilizada financeiramente falando. Essa pessoa poderosa entrando na vida de vocês aí, tá bom, sagitarianos? Gente, é que fala pra vocês aí pedirem ajuda, tá? Se vocês precisarem de ajuda, peçam ajuda. Vocês vão entrar numa onda de sentir escassez, escassez de amor, de sentimento, de carinho. Vão sentir falta de alguém, vibrar falta de alguém, tá? Então, muitos de vocês vão passar por esse momento de sentir falta mesmo, né? Sabe aquele momento que a gente sente falta de ter alguém, sente falta de ter carinho, vai estar um pouco mais isolado, né? Então, vai passar por esse período aí, tá? De se sentir dessa forma. De se sentir não amado, né? Ou de estar numa carência mesmo, tá, gente? Carência. E não tem problema nenhum ter carência, tá, gente? É normal, todo mundo tem, tá? Então, vocês passarão por uma fase assim. Também, eu tarô, aconselho vocês a não comentarem a vida de vocês com ninguém, ok? É momento de silenciar projetos na vida amorosa a longo prazo, tá? Façam projetos a longo, médio e longo prazo. Não façam projetos pra agora, aguardem um pouquinho, deem um tempo aí nos projetos, se vocês tiverem projetos juntos na vida sentimental. Também não contem as coisas de vocês pras pessoas. Ninguém precisa saber da vida de vocês, tá, gente? Nem todo mundo quer a felicidade da gente, tá? Então, guardem pra vocês os seus projetos sentimentais aí pra vida amorosa. Bom, vamos ver aqui o que oráculo Anjos do Romance tem pra contar para os sagitarianos. Os anjos, quais são os recados para a primeira quinzena de março? Signo de sagitário. Essa situação exige que você tenha fé. Confie, tá? Essa situação que você deve saber qual é, exige que você tenha fé. Aqui fala de finanças e carreira. A sua vida sentimental, a sua vida emocional pode estar sendo prejudicada aí por questões financeiras. E a terceira é lua de mel. Está na hora de vocês fazerem uma viagem de lua de mel e aproveitarem, tá? Uma viagem juntos, ficarem juntos, fazerem uma viagem romântica. Então, tem muitos sagitarianos aí que de repente é o momento de fazer uma viagem romântica aí de lua de mel, tá bom? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não fica de fora dos vídeos, não. Então, ativa o sininho para você receber as notificações do YouTube quando eu coloco vídeo novo no canal. Desejo o melhor para vocês, toda a felicidade do mundo. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.